Pessoal, bom dia, estou fazendo a entrega aqui do meu amigo João, da sua mais nova CV650 aqui na Motopartes. O Edijão fechou o consórcio, foi entregando a moto a ele aqui por menos de 30 dias, tá? Contemplado na primeira assembleia, só aqui na Motopartes. Não pagou o frete, não cobramos taxa de registro, ele está entregando, está recebendo a máquina dele aqui por menos de 30 dias. Bom, para um pouquinho pro pessoal ali, você está satisfeito? Estou muito satisfeito e acredito aí, confiar, que chega rápido mesmo. Graças a Deus, como é que foi o atendimento? Foi bom? Foi ótimo, muito ótimo. Você indica aí a gente? A todos que vier aqui tirar a moto, que só se confiar aqui, que não vai dar a garganta aqui mesmo. Valeu João. Então faça que nem meu amigo João aqui, ó. Procura o galerinho da Honda aqui na Motopartes em Caruadu e vem tirar a sua moto. Acredito em confiar. Obrigado João, valeu. Parabéns. Parabéns.